O ano novo astrológico é uma data que marca o início de um novo ciclo anual na astrologia. Diferente do ano novo civil, que é baseado no calendário gregoriano e ocorre no dia 1º de janeiro, o ano novo astrológico é calculado com base na posição do Sol e dos planetas no momento do equinócio de primavera, no hemisfério norte, ou equinócio de outono, no hemisfério sul, que geralmente acontece por volta do dia 20 ou 21 de março de cada ano. Na astrologia ocidental, que teve suas raízes na antiga Babilônia e foi desenvolvida pelos gregos, romanos e outros povos ao longo dos séculos, esse momento é considerado o início do ano novo astrológico e é associado ao signo de Ares. Por isso, o ano novo astrológico é considerado um momento de renovação, crescimento e oportunidades, sendo comum entre astrólogos a elaboração de previsões e análises para o período que se inicia. Aliás, se você não viu as previsões de 2024, eu te convido a assistir no final desse vídeo. Não existe uma pessoa específica que possa ser creditada pela criação do calendário astrológico, uma vez que o uso da astrologia remonta a tempos antigos em muitas culturas diferentes. O que a gente sabe é que ele é baseado no ciclo anual do Sol, que é dividido em 12 signos zodiacais e que se inicia justamente no dia 20 ou 21 de março, quando o Sol ingressa no signo de Ares e por onde permanece durante 30 dias. Nesse conteúdo, além da gente falar sobre o ano novo astrológico e o equinócio, a gente vai falar sobre a imagem arquetípica do signo de Ares e também sobre como o trânsito no céu atua de forma coletiva nas nossas vidas. A gente vai começar primeiro falando sobre o signo e em seguida a gente vai falar sobre o trânsito em si. E por mais que tudo que eu fale aqui vá fazer muito sentido para qualquer pessoa que tem o Sol em Ares, ou seja, que seja do signo de Ares, é importante ressaltar que essa continua sendo uma visão reducionista e generalista de alguém. Afinal, nós não somos apenas o nosso Sol, mas sim uma leitura muito individual e particular de Sol, Lua, Ascendente, do posicionamento dos planetas no nosso mapa natal e ainda dos trânsitos ou conversas que esses planetas travam entre si. O nosso mapa natal é a grande prova de que somos seres únicos. Mas bora então falar sobre pessoas do signo de Ares, claro, levando em conta essa observação que eu acabei de fazer. Do elemento fogo e da qualidade cardinal, Ares é o primeiro signo do zodíaco. Sua energia é representada pelo Eu Sou e seu regente é o planeta Marte. Suas características principais são a individuação, a iniciação, a impetuosidade, a coragem e o instinto de defesa. Ares é a semente, o despertar, a pessoa que dá a faísca e por isso tem um ímpeto de liderança. É o famoso signo do Big Bang. Ares tem tesão pela vida e por tudo o que faz. Tem uma energia vibrante e amorosa que pulsa no corpo e se conecta com seu amor próprio, com a sua autoestima e com a importância real e amorosa do outro em sua vida. Muitas vezes age sem pensar, com aquele impulso do vou lá e faço. Está sempre na frente e não gosta de estar atrás. E tem também uma energia de vem comigo, já que gosta de estar sempre na posição de abrir caminhos e sair na frente. Quando na sua sombra, o sol em Ares leva a pessoa a uma energia muito fazedora e compulsiva, quase sem paixão, raivosa, desgastada e cansada de lutar, sem tesão pelo que faz. O sol em Ares pode levar uma pessoa a um estereótipo briguento, com fala agressiva, que fere e que é impaciente, mas quando em equilíbrio, traz a oportunidade de ser um lider nato. Como sempre, é interessante a gente entender que se de um lado a gente tem Ares, representando o indivíduo e sua coragem no mundo, do outro a gente tem o signo de Libra, que representa o outro e a nossa maneira de relacionar com o outro de forma equilibrada. Entender sobre o eixo e equilibrar essas energias é o grande segredo, tanto para arianos quanto para librianos. Já quando a gente pensa no trânsito, ou seja, o ingresso do sol no signo de Ares, e como ele nos afeta coletivamente, independente do nosso signo, é importante a gente entender que o dia 20 ou 21 de março marca o início da primavera no hemisfério norte e o início do outono no hemisfério sul. No hemisfério norte, as temperaturas começam a subir e os dias ficam mais longos. E esse é, portanto, um momento de renovação e esperança, além de novos começos. Mais um motivo para celebrar o ano novo astrológico. Quando o sol entra em Ares, ele desperta em nós a coragem do guerreiro, a iniciativa, a individualidade amorosa, a autenticidade, a paixão e também o entusiasmo. Ares é um signo de fogo associado à ação, à iniciativa e à coragem. Por isso, esse momento convida a gente a pensar sobre novos começos, a tomar novas direções e a perseguir novos objetivos. Agora pode pegar aí papel e caneta para anotar as reflexões para o ciclo de Ares. Pergunte-se e responda. O que eu desejo para esse novo ciclo que se inicia? Onde preciso colocar mais energia na minha vida? Em que área estou sendo convidada a exercer minha coragem e agir conectada com o coração? O que eu preciso fazer para ser líder da minha própria vida? Vale lembrar que a experiência pessoal durante o trânsito do Sol pelo signo de Ares pode variar com base em outros fatores astrológicos individuais, como o posicionamento dos planetas pessoais no mapa natal. Ainda assim, vale dar uma olhadinha em que casa astrológica você tem Ares no seu mapa para entender as temáticas que o Sol vai estar iluminando durante esse período. E se você quiser uma leitura mais apurada de como esse ingresso do Sol em Ares vai se manifestar na sua vida, eu te convido a agendar uma leitura comigo. É só ir na descrição do vídeo para saber mais. Se você curtiu esse conteúdo, eu te convido a curtir, compartilhar, comentar para que eu possa seguir na missão de partilhar as chaves de conhecimento com você. Se esse é seu primeiro contato comigo, na descrição desse vídeo você pode saber mais sobre mim e sobre meu trabalho com astrologia e com tarô, como funcionam as minhas consultas e os cursos com inscrições abertas nesse momento. E assim, seguimos juntas nessa busca de transformar chumbo em ouro.